Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus! Hoje eu vim aqui confeccionar com vocês esse suplá em crochê. Confeccionei ele usando barbante fio 6. Esse aqui, olha, eu usei esse barbante aqui, o barbante barroco, tá? Olha, fio 6. Essa cor aqui, olha, é a cor 6394 lavanda. Para o fio 6, eu uso agulha de 3,5 milímetros, tá? Ele ficou, gente, medindo 43 de diâmetro e ficou pesando 141 gramas. Eu espero que vocês gostem bastante dessa videoaula. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações do YouTube, assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado! Agora, vamos iniciar? Então, olha, para iniciar, eu vou fazer aqui um anel mágico. Feito aqui o anel mágico, aqui, olha, eu tenho uma correntinha. Vou fazer mais duas. E vou ficar com três, que me dá a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui dentro do anel e vou fazer aqui um ponto alto. Laço, aqui dentro do anel mágico, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo pontos altos dentro do anel mágico, até ficar com 18 pontos altos. Já contando, olha, com essas correntinhas aqui do início. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou adiantar aqui os meus e eu já volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, eu já adiantei os 18 pontos altos dentro do anel mágico. Eu vou pegar esse fio aqui, olha, eu vou puxar pra fechar aqui. Não vou fechar ainda tudo, tá? Primeiro, eu vou finalizar. Vou vir aqui nas correntinhas que eu iniciei, eu vou contar de baixo pra cima. Uma, duas. E na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a primeira carreira. Dezoito pontos altos dentro do anel mágico. Agora sim, gente, olha, pode puxar aqui bem esse fio, olha, pra ficar bem fechadinho esse miolinho do anel mágico. E já vamos iniciar a próxima carreira. Eu inicio a próxima carreira fazendo aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto e uma correntinha é de separação. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto. Eu não vou pular ponto, tá? Já venho aqui no próximo ponto. E aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. E chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei. Voltei aqui pra finalizar. Trabalhei o ponto alto, fiz uma correntinha. Eu venho aqui nas correntinhas do início e conto de baixo pra cima. Uma, duas. E na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a segunda carreira, tenho dezoito pontos altos separados por uma correntinha. Vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no espacinho de uma correntinha entre um ponto e outro. E nesse espacinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois. Assim, olha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha entre os pontos, eu coloco dois pontos altos. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Ponto sobre ponto. Nos espacinhos de uma correntinha, dois pontos altos. Eu vou adiantar, e chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Finalizo nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a terceira carreira, tenho um total de cinquenta e quatro pontos altos. Vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto, e duas é de separação. Vou laçar, eu vou pular aqui um ponto de base, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, vou laçar, pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, olha, nessa volta, eu vou trabalhar ponto alto com duas correntinhas de separação, e vou pular um ponto de base. Vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar. Trabalhei o ponto alto, fiz as duas correntinhas. Aqui, eu tenho as correntinhas do início, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quarta carreira, tenho um total de 27 pontos altos, separado por duas correntinhas. Vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no espacinho de correntinhas entre os pontos, e aqui eu vou colocar dois pontos altos. Essa carreira aqui, gente, de pontos altos, ela é exatamente igual a essa carreira aqui. É ponto sobre ponto, e nos espacinhos de duas correntinhas, são dois pontos altos. Aqui, a gente colocou uma correntinha, mas aqui são duas correntinhas, tá? Mas, vai ser dois pontos altos também. Então, olha, em cima do ponto alto, é um ponto alto. No espacinho de correntinhas, são dois pontos altos. E pontos sobre ponto. Nessa volta, gente, eu vou seguir fazendo desta forma, até chegar nesse espacinho aqui, olha. Porque nesse último aqui, vai ter uma pequena diferença, tá? Mas, eu volto pra fazer o último aqui com vocês. Então, pode seguir fazendo essa repetição. Quando chegar aqui, olha, eu volto pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei pra fazer esse último espacinho aqui com vocês. Aqui, gente, nesse último espacinho, eu vou colocar aqui somente um ponto alto, tá? Olha, então, vem aqui e coloco um ponto alto. Eu faço assim, para que dê certo a próxima carreira, e não preciso de ficar fazendo adaptações. Aí, eu finalizo, olha, nas correntinhas do início, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quinta carreira, tem um total de 80 pontos altos. E vou iniciar a próxima carreira, já fazendo aqui cinco correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto, e duas é de separação. Vou laçar, vou pular um ponto de base, e no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou laçar, pular um ponto de base, e no próximo, um ponto alto. Essa carreira aqui, olha, é igual essa carreira. Ponto alto, duas correntinhas de separação, e vou pular um ponto de base. E vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui, para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. E aqui, gente, olha, fecha certinho, tá? Olha, pula aqui esse ponto, e já finaliza aqui. Por isso que nessa carreira aqui, olha, a gente fez essa adaptação, colocando somente um ponto, tá? Para dar certo essa carreira. Agora, gente, eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a sexta carreira, tenho 40 pontos altos, separado por duas correntinhas. Inicie a próxima carreira fazendo três correntinhas, que me dá a altura do ponto alto. Laço, aqui no espacinho de correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E em cima aqui do ponto alto, eu faço um ponto alto. Nessa volta aqui, olha, é igual essa volta aqui, de pontos altos. É dois pontos altos nos espacinhos de correntinha e ponto sobre ponto. Eu vou adiantar até chegar aqui, olha, para finalizar, e eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta de pontos altos. Finalizo nas correntinhas do início, na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a sétima carreira, tenho um total de 120 pontos altos. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui quatro correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto, e uma correntinha é de separação. Vou laçar, vou pular um ponto de base, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, olha, nessa volta, eu vou fazer somente uma correntinha de separação entre um ponto e outro. E vou pular aqui um ponto de base. Então, vai ser assim por toda a volta. E quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta, ponto alto, com uma correntinha de separação, e pulando um ponto de base. E eu vou finalizar aqui, olha, nas correntinhas do início. Eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha, aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a oitava carreira. Tem um total de 60 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou iniciar a próxima carreira, fazendo aqui três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Laço, aqui no espacinho de uma correntinha entre os pontos, eu vou colocar somente um ponto alto. Em cima do ponto alto, é um ponto alto. E no espacinho aqui de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E vai ser assim, olha, por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta, ponto sobre ponto. E um ponto alto no espacinho de uma correntinha. Aqui, eu finalizei a nona carreira. Tem um total de 120 pontos altos. Já finalizei aqui, olha, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E eu vou iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, ela é igual essa carreira aqui. Vou trabalhar ponto alto com uma correntinha de separação. Então, vou subir aqui as quatro correntinhas. Porque três correntinhas faz a vez de um ponto alto. E uma é de separação. Vou laçar, pular um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto alto. E vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei. Trabalhei ponto alto com uma correntinha de separação. Já finalizei aqui na terceira correntinha do início, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima carreira. Fiquei no total de 60 pontos altos, separado por uma correntinha. Se aqui, olha, sua peça tiver fazendo isso, olha, dando essa leve emborcada, não tem problema, tá? Na próxima carreira, vai soltar. Então, agora, olha, já vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui nesse espacinho de uma correntinha. E aqui, eu vou colocar um ponto alto. Vou laçar em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui nesse próximo espacinho de uma correntinha. E aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Aqui no espacinho de correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. E em cima do ponto alto, é um ponto alto. Então, nessa volta, olha, eu vou intercalar em um espacinho, vou colocar um ponto alto. No próximo espacinho, eu vou colocar dois pontos altos. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. E ponto sobre ponto. Vai ser assim, olha, por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui eu já adiantei, já finalizei aqui, olha, na terceira correntinha do início. Com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a décima primeira carreira. Tem um total de 150 pontos altos. As próximas carreiras, já serão para o bico de acabamento. Eu vou iniciar aqui, fazendo três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto. E vou fazer aqui um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar uma sequência de cinco pontos altos. Sendo um em cada ponto de base. Então, aqui contando com as correntinhas, eu já tenho aqui dois pontos. altos. Vem aqui no próximo ponto. Três. No próximo ponto, quatro. E no próximo ponto, cinco. Olha, trabalhei cinco pontos altos. Um em cada ponto de base. Eu vou fazer três correntinhas. Vou pular aqui dois pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Laçar, pular dois pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar uma sequência de cinco pontos altos. Igual aqui no início. Olha, um. Dois. Sendo um em cada ponto de base. Três. Quatro. E cinco. Olha. Vou fazer três correntinhas. Pular dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas. Dou uma laçada. Pulo dois pontos de base. E no terceiro, começo a trabalhar o grupinho de cinco pontos altos. Sendo um em cada ponto de base. Então, olha. Vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha. Já adiantei toda a volta. Fecha certinho essa carreira, tá? Olha. Trabalhei aqui o grupinho de cinco pontos altos. Fiz três correntinhas. Pulei dois pontos. Fiz um ponto baixo. Fiz aqui, olha. As três correntinhas. Deixa eu refazer essas correntinhas aqui. Que o fio repuxou. Então, olha. Ponto baixo. Três correntinhas. Olha. Dá certinho. Pula esses dois pontos. Finalizo aqui, olha. Nas correntinhas do início. Na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima segunda carreira. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Voltar aqui nesse mesmo espacinho. E vou fazer aqui um ponto baixo. Assim, olha. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu tenho aqui cinco pontos baixos. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no próximo grupinho, olha. De pontos altos. Vem aqui no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. No próximo ponto, 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 um ponto baixo. Olha. Fiquei com cinco pontos baixos. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Vem aqui no próximo grupinho. E começa a trabalhar os pontos baixos. Então, olha. Vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha. Já adiantei. Voltei aqui pra finalizar. Trabalhei os cinco pontos baixos. Fiz as seis correntinhas. Finalizo aqui, olha. Nesse primeiro ponto baixo. Um ponto baixo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima terceira carreira. Vou iniciar a próxima carreira. Essa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer uma correntinha. Voltar no mesmo espacinho. E vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo aqui, olha. Um ponto baixo em cada ponto de base. Cinco pontos baixos. Olha, cinco pontos baixos. Agora, eu vou laçar. Vou vir aqui, olha. Nessa alcinha de seis correntinhas. E aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. E sete, olha. Sete pontos altos na alcinha de seis correntinhas. Aqui, eu tenho os pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto aqui de base. São cinco pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Trabalhei aqui os cinco pontos baixos. Laço. Venho aqui na alcinha de seis correntinhas. E trabalho aqui os sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, olha. Sete pontos altos na alcinha de seis correntinhas. E aqui, eu trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. Vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, eu já adiantei. Voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui, eu trabalhei, olha, os sete pontos altos na alcinha de seis correntinhas. Finalizo aqui nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Assim, olha. Aqui, eu finalizei a décima quarta carreira. Agora, gente, vamos iniciar a última carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, olha, eu tô no terceiro ponto. São cinco pontos baixos. Então, eu tô no ponto baixo do meio desses cinco, tá? Que é o terceiro ponto. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço aqui um ponto baixo. Assim, olha. Vou fazer duas correntinhas. Laçar. Vou vir aqui, olha, em cima desse primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas, que é pra formar um picô. Vou passar aqui, olha, nessas duas alcinhas aqui do ponto alto, ponto baixo, formei um picô. Olha, tem um ponto alto com picô. Laço, venho no próximo ponto e faço ponto alto, três correntinhas pra formar o picô. Passo aqui nas alcinhas do ponto alto, ponto baixo, formei um picô. Eu vou trabalhar aqui um total de seis pontos altos com picô. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido e já volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei os seis pontos altos com picô, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer somente um ponto alto. Assim, olha. Vou fazer duas correntinhas. Vem aqui onde eu tenho cinco pontos baixos, vou pular um, dois, e vou vir aqui no terceiro ponto, que é o ponto do meio, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vai ficar assim, olha. Fiz o ponto baixo, faço duas correntinhas, laço, vem aqui, olha, pra esse grupinho de pontos altos. No primeiro ponto, eu faço ponto alto com picô, ponto alto, três correntinhas, passo nas duas alcinhas do ponto alto, ponto baixo, formei um picô. Venho no próximo ponto e trabalho ponto alto com picô. Vou trabalhar seis pontos altos com picôs, e no último ponto eu vou fazer somente um ponto alto. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Então, aqui, olha, trabalhei os seis pontos altos com picô, no último ponto, somente um ponto alto. Faço duas correntinhas. Vem aqui onde eu tenho cinco pontos baixos, e conto um, dois, e aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço, vem aqui, olha, em cima desse primeiro ponto alto do grupinho aqui de sete pontos altos, e começa a trabalhar os pontos altos com picô. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta. Eu voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui, olha, eu trabalhei o ponto alto, fiz as duas correntinhas. Eu finalizo aqui nesse primeiro ponto baixo do início, com um ponto baixíssimo. Assim, olha. Aqui, gente, pode cortar o fio, fazer o arremate, e a peça vai estar finalizada. Eu vou cortar o fio, fazer o arremate, e eu já volto com a peça finalizada. Então, aqui, olha, já fiz todos os arremates. Olha que linda ficou a peça. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos, e até nosso próximo vídeo.